Quinta-feira 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 Tamborando Você pode Quinta-feira 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 Ela é требua Ela é uma Rellei-se Porque a conversa é mentir, a nossa quer se divertir Não chega em pé, só não pode explodir Até me trocar, se ele inaugurar Eu só quero sentir mentir Com os seus cabelos, te botões no ar Tudo mundo, na aba da entrada, até o barulho Ela tá aí em outra, sempre o que ela quiser Meninos e meninas, vivências e mulher Na pista, a viola, até o barra e ela roda Com o furacão, não tem pra me mudar Ela acontece em um pedido, nunca me suja Ela dança, ela não tá nem aí O que aconteceu de um dia, ela só quer se divertir Não chega em pé, ela não te explodir Ela é nitrovisível e natural Ela só quer se divertir Música Música A pinça vai embora, a terra para e ela roda Como se dá mal, é pronto pra arremetar Ela só quer se divertir e ninguém pode segurar Ela tá no céu, a terra para ir aí O que aconteceu de ti, ela só quer se divertir Conseguir em perto, não pode explodir Ela é de prazer e procurar Ela tá no céu, a terra para ir aí O que aconteceu de ti, ela só quer se divertir Conseguir em perto, não pode explodir Ela tá no céu, a terra para ir aí Ela tá no céu, a terra para ir aí Música